E o fantasma do desemprego tem tirado o sono de muita gente Hoje o total de pessoas paradas no país corresponde à população da capital paulista A cidade com maior número de habitantes do Brasil Aqui em Votoporanga não é diferente Por isso a Associação Comercial está mantendo um programa para ajudar as pessoas que estão em busca de trabalho A taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre encerrado em julho em 11,6% Um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior de fevereiro a abril Que foi de 11,2% Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Mostra que 11,8 milhões de brasileiros estão desempregados Só nos últimos três meses, 436 mil pessoas ficaram sem o emprego O desemprego trouxe também uma queda significativa no número de carteiras assinadas No trimestre fechado em julho, a queda foi de 3,9% O que equivale a 1,4 milhão de pessoas A situação não é diferente aqui em Votoporanga Leandro faz parte desses quase 12 milhões de brasileiros que estão parados Ele trabalhou numa usina por sete anos e há dois meses está desempregado Ele diz que já entregou vários currículos, mas até agora não teve nenhum retorno Bastante currículo entreguei, entreguei todos os comércios, as indústrias também Procurando ver se arrumou emprego E até agora nada? Não, até agora nada A crise está meio difícil, está esperando a luta Para ajudar as pessoas desempregadas, a Associação Comercial de Votoporanga Possui um departamento de recursos humanos que recebe currículos e indica candidatos para empresas Segundo o responsável pelo setor, é cada vez maior o número de pessoas que procuram pelo serviço A gente, por mês, a gente consegue passar de 100 currículos recebidos Até janeiro era em média de quantos? Desde dezembro de 2015 até dezembro de 2015, a gente tinha uma média de 10, 7 currículos por dia Mas a partir de janeiro desse ano o número aumentou, então a gente conseguiu um aumento significante Para fazer parte desse programa é muito simples O telefone é 3426 4044 ou murilo.acvnet.com.br E esse currículo pode ser entregue pelo e-mail ou tem que ser pessoalmente? O e-mail é apenas para informações? Pode ser feito das duas formas Tem gente que prefere por e-mail, tem gente que prefere ver entregar aqui no balcão As duas formas são válidas E para tentar amenizar a situação, foi lançado hoje na Secretaria da Cidade o programa Frente de Trabalho A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho E vai proporcionar qualificação profissional e renda para as pessoas desempregadas Outras informações sobre o programa, é só entrar em contato com a Secretaria de Direitos Humanos O endereço é Rua Padres Idoro Cordeiro Paranhos, esquina com a Rua Bahia, no número 3183, no centro de Votoporanga O telefone é o número 3422 2770, repetindo 3422 2770